A palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 25 a 27 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece o Filho senão o Pai Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Nosso Senhor escolheu os seus discípulos no meio de muita gente simples pessoas que trabalhavam ali alguns pescadores, outros em profissões diferentes mas eram homens muito simples não eram pessoas assim, doutas no conhecimento das leis todas as coisas que havia no Antigo Testamento eles conheciam muito pouco entendiam de peixe, de cobrar impostos e daí por diante esses eram os homens que Jesus escolheu Até hoje ele escolhe gente muito simples Quanta sabedoria se esconde às vezes numa palavra de uma criança Não sei se você já prestou atenção Os idosos e idosas Pessoas que viveram uma vida longa e tem uma capacidade impressionante uma lucidez para enxergar o sentido da vida o valor das pessoas e como é importante nós aprendermos a identificar essa sabedoria escondida e presente porque Deus quer que nós busquemos essa sabedoria o Pai do céu revela revelar é tirar o véu é mostrar alguma coisa e Deus nos mostra se nós nos tornamos pequenos simples abertos acolhedores nós também vamos conhecer os mistérios de Deus mas está em nossas mãos manter essa atitude de acolhimento ou então rejeitar-nos e pior ainda fechar-nos nessa defesa que não deixa a palavra de Deus entrar em nosso coração é a palavra de vida eterna eu eu não eu Legenda Adriana Zanotto